Beijinho, toma lá, dá cá Pra ficar mais lindo ainda, joga essa mãozinha, todo mundo quer um beijo Quebra! Quem sabe onde a gente pode se encontrar E aquele nosso grande amor se realizar Você foi o acaso, o acaso, a paixão O tipo, o pai, o bala, rola essa emoção E foi assim, beijinho, toma lá, dá cá 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 Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, 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 das dois lutinhas, como é o lanche ao mar Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, 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 as dois lutinhas, como é bom, já vai E foi assim, vai Beijinho, toma lá, dá cá 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 Solta, galera, sai do show, vamos lá Uh, 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 maravilha Quem sabe um dia a gente pode se encontrar E até o nosso grande amor se realizar Você foi o acaso, o acaso, a paixão Do tipo, vai e bola, rolou essa emoção E foi assim Beijinho, toma lá, dá cá 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 Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, 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 nós dois juntinhos, como é o lanche ao mar Ah, 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 bem coladinho, tudo é mais gostoso, ó, do ar Ah, 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 nós dois juntinhos, como é bom te amar E foi assim, vai Beijinho, toma lá, dá cá 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 Vocês, beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, toma lá, dá cá Oh, maravilha! Simba!